Estrados esse final de semana na nossa região e não foram poucos, boi no ar! O motociclista de 19 anos morreu após uma batida entre o carro e uma moto no trevo de Eloy Mendes, na saída para Paraguaçu, na BR-491. O carro chegou a capotar e foi parar em um córrego às margens da rodovia. Os ocupantes dos veículos foram resgatados, conscientes e levados para o atendimento médico. Em Poços de Caldas, o motociclista perdeu o controle da direção da moto em que pilotava e bateu em um poste. Segundo as informações da Guarda Civil Municipal, o acidente foi na Avenida José Remígio Présia, no centro da cidade. Ele não teve ferimentos. A documentação do condutor e da motocicleta estavam em dia, sendo o veículo liberado para o pai dele. Uma mulher ficou ferida após um acidente em Alfenas. Segundo os militares, a batida envolveu um carro e uma moto. A mulher de 34 anos estava na garupa da moto, teve fratura no tornozelo esquerdo, além de escoriações. Ela foi levada para o hospital. As causas da batida são investigadas. Muito bem. E olha, você está vendo aí dentro do Alterosa Alerta, infelizmente, final de semana com vários acidentes. Você vai acompanhando mais uma vez a Camila Dourado passando a inchada aí, mostrando a realidade do nosso dia a dia. Olha, eu estive viajando esse final de semana. Belinha também, tá?